Meu nome é Gabriela, sou proprietária da loja Italinha Móveis Projetados. Tive como dificuldade implantar um ramo novo de atividade na cidade, onde fomos pioneiros. No decorrer dessa jornada, tive vários parceiros, os quais me ajudaram a consolidar a minha empresa na cidade. E com muita dedicação, qualidade e atenção aos detalhes, consegui consolidar a marca no mercado, garantindo satisfação a todos os clientes Italinha. Quando cheguei aqui na cidade para assumir a Italinha, tive bastante dificuldade em relação à aceitação do mercado, por relação a preço, a credibilidade, porque eram pessoas novas entrando na cidade. E tive uma aceitação um pouco dificultosa. Mas com o decorrer do tempo, mostrando o meu trabalho, a qualidade do meu serviço, fui ganhando mercado. Queria convidar todos a conhecer a empresa Italinha, conhecer a qualidade dos móveis, conhecer a qualidade da marca, que é a maior indústria de móveis projetados do país, onde tem a exportação grande, a empresa que tem a maior quantidade de lojas de móveis projetados do país. E sendo assim, a maior qualidade também, tá? Então eu aguardo todos aqui, se quiserem conhecer minha empresa. Muito obrigada!